Eu te agradeço, ó meu bom Jesus, por ser nosso salvador. Há dois mil anos em Jerusalém, apareceu um pregador. Sua imagem transmitia a luz, e o povo chamava Jesus. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador. E agradecer ao meu bom Jesus, por ser nosso salvador. Filas, montanhas e campos, multidões iam nele buscar. O perdão e a paz infinita, que o seu Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador. E agradecer ao meu bom Jesus, por ser nosso salvador. Por Judas foi ele traído, e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime, ninguém respondia. Mesmo assim, o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador. E agradecer ao meu bom Jesus, por ser nosso salvador. E agradecer ao meu bom Jesus. E agradecer ao meu bom Jesus, por ser nosso salvador. E agradecer ao meu bom Jesus. A preté a glória. E aí